Eu tava ali recebendo, né, toda uma ação. E aí, no meio do negócio, o cara falou assim, cara, você é muito fofo. Dentro de mim. Sejam bem-vindos a mais um De Lado com a Loba, diretamente do Rock in Rio. Esse festival que recebe celebridades de todo mundo, principalmente do nosso país. E não seria diferente no meu programa. Eu vou receber a celebridade do interior de Minas Gerais. Ele que é incrível e tirou muitas gargalhadas do povo brasileiro. Vem pra cá, Rafa Chalub. Simão! Oi, gente, tudo bem? De ladinho aqui, falou. De ladinho, de ladinho. Que prazer. Todo meu, que alegria. Que prazer. Finalmente, inclusive, né? Sim, olha só, a gente quase se esbarrou. Na onde? Na Blogs. O dia que você foi, Naba... Eu tento não lembrar muito. O dia que você foi, eu também estava lá pra uma entrega de marca. Mentira! E aí, quando você passou e eu tava saindo, falaram. O Rafa saiu. Aí eu, não, alguém para ele! Mentira! Ai, você já tinha descido. Eu mandei em produção, busca ele! Gente, eu lembro de falar com segurança. Você tá uma louca vindo. Segura ela. Era você, eu não sabia. Eu tava apaixonadíssima. Amor, eu tô sempre apaixonada por você. Ai, meu amor, que bom que você veio pra cá. Não, eu tô muito feliz de estar aqui. Você já sabia que tava nas estrelas isso acontecer. Meu amor, a gente tem aqui o nosso primeiro date. Ai, ainda bem que eu vi cheiroso. Você teve algum date com uma loba? Então, essa espécie, me ainda já estive com ursos, né? Do meio gay. Lontras e tudo mais. Uma loba nunca. Nossa, você vai ter que me explicar isso, né? Eu vou te contar. Eu vou te contar um pouco. Eu te conto um pouco esse nicho, tá? Pra entender, pra entender. A loba a primeira vez. Então, seja muito bem-vindo pra essa experiência. E é muito bacana que nesse primeiro momento, como todo primeiro date, eu quero saber um pouquinho mais de você. Claro. E a gente caça a ficha lá no passado, pra saber se a gente vai ter uma afinidade. Manda bala. E a gente te conheceu, amigo, como esse menino. Mas eu queria saber como que era esse menininho, esse nenenzinho. Esse menino era uma bichinha. Tem teófilo, tônico, naquela sociedade. Isso. Eu fui… Eu venho dessa vertente da bicha interiorana, né? Era um viadinho, era um pouco deslocado. Mas já sabendo que nasceu para grandes atos. Entendeu? Assim? Então lá, eu ficava meio que de fora. A educação física dos meninos era difícil. Era o último a ser escolhido. Era sempre aquela confusão, um bullying. Que recebia e fazia de volta, porque eu sempre fui mais afiado. Boa! É, que eu também não deitava pra ser um menino. A bicha não é trouxa! É, que eu já era ligeiro, né? E, mas já cresci um pouco também com esse sonho de sair e ir pra capital. Entendeu? A capital mais próxima era Belo Horizonte na época. Então foi onde eu fui primeiro. Depois a vida sorriu pra mim. Eu fui pra São Paulo, Rio e hoje estamos aqui. E você tem alguma fofoca de bairro? Você causou muito no seu bairro, na sua cidade e tudo mais? Você foi… Tem aquele meme, né? Que nós vamos ser estrelas da nossa cidade. Eu amo! E aí, minha amiga Tiaga, exatamente. E aí, minha amiga Tiaga? Menina, fofoca de bairro, tem muitas, né? Eu tenho que ver qual que não rende um processo, qual que eu não saio presa. Mas tem… Assim, eu achava que eu era a única bicha da cidade, mas… Não era? Não, eu era a única assumida. Muitos pais de família. Oi, gente, pode entrar. Muita gente ali também gostava de uma brincadeira. Gente, que babado. Tem muito, gente. É interior. Se você for dar um garimpado assim, tem muito… E você já dava muita pinta lá também, né? Eu não consigo segurar. Eu nunca consegui prender. Eu tinha que amarrar as mãos do viado pra ele não desmunhecar muito. E como é que foi essa relação com a família? Eu sei que você é filho do meio, né? Sou filho do meio. Eu também sou. Ah, isso explica muito a coisa. Agora eu entendi todo aquele BBB. Então, a relação com a família a gente não fala até hoje. Mentira. A gente fala. A gente fala hoje que eu fiquei rica, né? Acontece. Eu entendo. Mas agora a galera, todo mundo quer falar. Não, mas assim, meus pais, no início foi bem difícil. Não aceitaram muito bem de primeira. Foi toda uma questão. Mas mais por falta de informação deles, assim. Mais por falta de informação da geração deles, na verdade, num todo. E depois de um tempo, assim, eles foram vendo que eu tava dando certo na vida. Aquela imagem que eles criaram de o que significava ser gay. Não era uma regra, era uma coisa que eles piraram ali. Então, com o tempo, a gente foi dando certo. E realmente também existia um pouco. Porque eu já era gay. É que ia ser artista. Entendeu? Isso que eu ia te perguntar. Isso era realmente uma curiosidade minha. Do tipo assim, essa virada de chave pra virar artista. Pra trabalhar com comunicação, com comédia. E ser conhecido. Isso facilitou dentro de casa? Facilitou com os irmãos, com a família? Do tipo, ah, eu tinha problemas com ele, mas agora... Ah, mas meu filho... Não. Meu filho é artista. É... Meu filho é famoso. Então... Tá só com uma borracha. Menina, isso ajuda. Fazer um sucesso, eu vou falar pra você de casa. Tem problema com mãe? Pai, fica famoso que ajuda um pouco. Mas, na verdade, assim, eu acho que eles tinham muito medo de eu não conseguir me sustentar mesmo, assim. Então tinha um pouco... Depois que eu fui crescendo, o negócio do gay foi dando certo. Mas aí depois do negócio do artista, eles falaram, mas aí você quer sofrer demais, né? E aí, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí, quando deu, eu acho que eles deram um ufa, sabe? Assim, uma relaxada. Sim, tá segurado. E falaram, não, então agora daqui tá tudo bem, tamo amando, já foram de peça minha. Eles vão de tudo, são muito fofos. Ai, que lindo mesmo. Vocês têm tudo, inclusive. Que lindo, eu quero ir. Por favor, inclusive, convidatismo na primeira fila. Muito bom, a fama aproximando, né? A fama aproximando. Distanciando também algumas pessoas, aproximando outras. E se você pudesse ligar pro Rafa, lá de 12 anos que assistia o Will & Grace, o que você diria pra ele hoje, assim? Eu diria, bicha, vai valer a pena. Sabe, tudo isso que tá passando aí agora, que parece que você tá numa pendenga sem fim, vai valer a pena. E toda essa galera que tá falando mal de você, que tá fazendo você se sentir excluída, vai ficar calva. Vai ficar patraca. Eu calma! Nada vai acontecer na fila delas. E a sua vai seguir linda. Ai, que coisa boa, amigo. Graças a Deus, amor. Não, a gente merece, né? Não, merece. Eu acho que toda artista já esteve muito por baixo de uma carne, de uma carne excluída. Aí a hora a gente já... Amor. É o nosso momento de virada. Exatamente. Tipo assim, eu acho que é manter essa fé. E vai mordendo essa carninha em conta do que tem, mas mantém essa fé. Que uma hora vira. Rafa, você saiu de Teófilo, Otônio, com 18 anos pra estudar cinema em Belo Horizonte. Teve algum choque? Foi um perrengue? Foi uma diversão? Como é que foi essa virada toda pra você? Porque você disse que, no caso, saiu do interior pra Belo Horizonte. Sim, com muitos sonhos na mala. Exato. Pode falar de droga, Fernanda. Pode, aqui pode tudo. Não, então, na verdade... Rolou um undergroundzinho? Uma Mad Vibes? Claro, minha filha. Não, foi uma coisa... Na verdade, foi uma coisa mais, assim, de muitas descobertas, né? Quando vai pra faculdade, faculdade de cinema. É a faculdade de maconheiro, né? Já é uma coisa mais, assim... É um novo mundo, era um novo mundo. Mas eu tava muito aberta a tudo. E o que eu descobri quando eu fui pra faculdade de cinema... Além de descobrir, tipo assim, me encontrar também com a minha galera, encontrar com as pessoas que assistiam meus assuntos. Eu descobri que, na verdade, eu não queria tanto fazer cinema. Eu descobri que eu queria, tipo assim, estar mais na frente das câmeras do que por trás. Então, o que eu mais fazia na minha faculdade era atuar no curta de outras pessoas. Que bacana! Então, lá já foi meu tablado. Porque rola esses laboratórios, aquelas oficinas, né? Rola, tem que entregar no final de todo semestre um curtazinho. Então, eu sempre falava, gente, deixa eu e faço, o que é que era pra fazer? E aí, eu fazia. Que incrível, que incrível. Eu não sabia como era, na verdade, de fato, uma faculdade de cinema. Sim, a gente passa por... Assim, cada faculdade é uma faculdade. Mas a que eu fiz em BH é... A gente passa por todos os processos. Cada um de vocês aqui, eu sei como é. E eu fui muito ruim em todos, né? Todas as sensões. Não, mas você já tinha um propósito maravilhoso mesmo. E por falar nisso, depois que o seu vídeo viralizou da Pfizer, a sua vida... Deu mais uma virada, né? Cinderela Mineira. Tudo aconteceu. Eu tô adorando isso. E foi muito rápido. Como é que foi isso pra você? Dessa mudança de ter recebido vários seguidores, assim, da noite pro dia. Cara, foi... Essa procura, muitos pedidos de mamadas e coisas. É, exatamente. Eu tentei dar de mamar pra todo mundo. É... Não, o que... O que acontece? Eu surtei. Eu dei uma surtada. Mas ao mesmo tempo, eu entendi assim, eu não posso perder as oportunidades. Até porque, meu amor, dinheiro eu não tinha. Não tinha nada. Eu trabalhava em shopping, parei de trabalhar porque teve pandemia. Então assim, eu tava quebradíssima. Eu falei, bom, agora vem marcas. Agora vem trabalhos que me projetam, mas que me jogam pra cima. Eu não posso perder. E aí, eu acho que essa louca, é um pouco desse pensamento, me deixou um pouco doido. Tipo assim, eu não posso perder nada. Eu tenho que fazer tudo, amanhã vai acabar. Tô assim. Sai dessa. O que é seu tá garantido. Desliga as luzes, vamos conversar aí, Fernanda. Obviamente também, agora tem uma lupa maior em cima da gente. Mas a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente é boa. Você é boa. Faz pergunta aqui que nunca me fizeram. Entendeu? Uma destreza. Então, tipo assim, a gente tem que entender também que a gente, sabe, não vai sumir de uma hora pra outra. Que a gente tem que sim saber dar um equilibrado. Que a gente tem que saber, às vezes, falar um não pra algumas coisinhas. E eu, nos primeiros seis meses, assim, eu fiz de um tudo. Tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Não tinha agenda, dava um jeito. E o que me levou até um breve burnoutzinho, assim. Então, eu… Nesse momento, quando chegou os seguidores, ficou um pouco no ar essa coisa de hum, mas até quando? Será que esse pessoal vai embora? Será que você realmente nasceu pra isso? Então, eu dei uma surtada nesse início. Mas hoje, já tô aqui, ó. Pleníssima. Ah, eu adorei. É, cara. Uma coisa mais hétero. Eu tô seguro. Estou seguro de mim. Virei hétero durante a frente. Não, mas agora que as coisas estão em dias e as mamadas, tá tudo também no esquema? Cara, hoje eu tô conseguindo organizar. Tem os de segunda, tem o que vai até… Final de semana, eu deixo mais solto, pra quem não conseguiu pegar a senha. Que delícia, cara. Tá rolando, tá rolando. Graças a Deus. Ai, eu adoro um belo cronograma. Cara, é bom, tem que organizar, porque senão fica em falta com a galera. Muito bom, tudo em dia. Cara, eu amo isso, gente. Mas olha só, o seu humor é muito crítico e politizado. Mas quando você percebeu que dá pra usar o humor como ferramenta pra mudança? Cara, então, na verdade, eu não entendo muito quando foi que o humor parou de ser isso para a maioria das pessoas. Pra mim, eu sou meio que nerdzinho da comédia desde muito novo. Sim. Como eu não era muito bombado na minha cidade, eu passava muito tempo estudando. Eu passava muito tempo vendo filme, muito tempo absorvendo informações. E, obviamente, a comédia era a minha principal, assim. E pra mim, das coisas que eu consumi desde muito novinho, a coisa política, a coisa crítica, sempre teve ali comédia, sabe? Sempre foi uma coisa conjunta. E no Brasil também, se a gente não parar pra olhar, um certo momento parou de acontecer isso. Então, pra mim, tipo assim, não foi que eu decidi fazer humor assim. É que realmente o que eu gosto passa por isso, entendeu? Então, assim, humor e política sempre tiveram juntos. Humor e política sempre foram antagonistas, assim, sabe? Sempre estavam um ali pra criticar o outro. Então, não sei. Pra mim, é como eu enxergo. Não foi muito uma decisão. É como eu sei fazer. É como eu aprendi a fazer, sabe? E aqui no Rock in Rio, amigo, você veio porque você foi de algum artista? Ou você veio da Pinta, uma marca? Bom, eu não saio de casa se não tiver um briefing, né? Se não tiver uma ANF daqui 60 dias. Mas eu sou fã de uma galera que tá tocando também. Eu já vim nos últimos três dias. Teve até um colunista de algum site, que eu não lembro qual agora, que falou que... Tava fazendo um ranking, assim, de a pessoa mais simpática do VIP, a pessoa mais, sei lá o que, a pessoa mais arroz de festa era eu. Porque eu tô aqui todos os dias e, pô, realmente, tô faturando, graças a Deus, todos os dias. Ai, que lindo! Não vai faltar arroz, graças a Deus. Traz, traz, traz. Exatamente. Então, eu vim pra trabalhar, mas também sempre aproveito pra ver um showzinho, um negócio. Você viu o do Jão? Não consegui ver do Jão, tava gravando na hora. Ai, não, mas é bom. Eu também quase não consigo ver nada, porque eu estou aqui também trabalhando. Fazendo? Fazendo? Ou faz-me rir aqui? Ele é uma graça. Eu sei. Você pegaria? O Jão? É. Amor. Quem que eu não pegaria na Fernanda? É, é, é. Fica mais fácil a gente fazer essa lista. Ai, amigo, e você é uma graça. Eu já recebi muitos comentários. Eu também tenho a minha galera, eu também tenho o meu squad gay maravilhoso, que me apoiam. Todos te adoram. Ah, é? É. Cara, vamos mandando foto por foto? Todos te adoram. A gente teve um debate uma vez, um ensaio seu, que todo mundo falou assim, nossa, como ele tá gostoso. E ele ficou fazendo muitas análises. Ah, é? É. Eu não sabia disso. Eu já tenho, temos, temos. Cara, isso é assunto. Vamos lá, na próxima reunião do fã clube, por favor. Me chama, que eu vou. Tranquilamente. Ai, gente, tá tão gostoso, tá tão doce esse papo, que simplesmente agora vai entrar confeitaria da Nanda. A gente vai trazer agora uns cupcakes e umas rosquinhas. A gente tem comido muita rosquinha, isso tá maravilhoso. E dentro desses cupcakes e rosquinhas, a gente aqui libera umas perguntas. Babado. Babadíssimas. Pode entrar nos nossos docinhos. Aí você só escolhe. Só escolho. É, fica à vontade. Cara, eu achei que a circunferência dessa rosquinha aqui me lembrou muita gente. É, eu acredito. Eu vou com essa. Vamos lá. Já se arrependeu de algo que postou depois da fama e o quê? Eu não sou muito de me arrepender, você acredita? Resolvida. Eu sou bem resolvida. Eu acho que, sei lá, às vezes tirei uma foto, achei que tava gato, depois olhei e falei assim… Não me valorizou muito. Não era isso a minha proposta. Mas ainda assim eu deixo que alguém gostou. Eu alimento quem precisa. A gente já perguntou isso algumas outras vezes, porque assim, não é assunto comum, na verdade. Até bem clichê. Mas é incrível como algumas pessoas realmente não mandam. Você já mandou tudo ali escancarado, um nudizão gostoso? Eu tenho uma questão com o nude. Porque você tá famoso, né? Não pode ficar… Não, não é nem isso. Ou nem liga também de vazar. Não, porque pra minha carreira até me ajudaria, sabe, Fernanda? Pelo que eu tô vendo hoje em dia, é empresa, ajuda, tudo ajuda. É, entendi. Eu, na verdade, tenho uma questão com o nude que eu não… Assim, se eu tô pra crer numa pessoa e a gente ainda não chegou nos finalmentes, eu não gosto de ver antes, eu não gosto de receber spoiler. Eu gosto da surpresa da primeira vez. Às vezes é uma roleta russa, às vezes é um perigo. Às vezes, minha filha, cara da excepção. Mas tem muitas alegrias também. Não, mas tem que dar um confere também, né? Não tem um… Não, mas tem um braile, um tato que você pega. Mas isso aí é não ao vivo. Exato, ninguém vai ali à toa. É, isso é não ao vivo. Essa coisa do mandar antes a foto. A internet, vocês são de paquera online, né? Tem muito disso, né? É, rola muito isso aí, até que marca um date, de fato. Então, a pessoa que já chega com um oi e um cu, eu já fico meio assim. Porque eu falo que eu queria ter descoberto na… Sabe, assim, eu gosto de ver as coisas primeiro. Mas depois de um tempo, a gente manda. Já mandei, já… Ih, tranquilamente. Eu acho que nem liga de vazar. Eu acho que é engraçado também, né? Porque eu acho que a galera tem respeito. Cara, agora… A galera é muito escrota. A galera é muito escrota. A galera é heterodivite. É retículo. Viado? Não sabia. Não, viado imprime, bota numa camiseta, sai na rua. Viado é… Seu f*** é divisa. Eu acho que agora sem o ídolo, eu tô até mais solto. Porque ela é lá que vazava. Ela é lá que dava essa confusão. Lá dava tudo isso. Então agora dá vontade de sair, mandando foto pra geral. Maravilhoso, tô durando. Agora eu vou querer um cupcake. Bem radioativo esse cupcake, as cores. Eu quero esse. E ainda faz, ó. Delícia! Não, somos fofos. Já aconteceu alguma coisa engraçada ou bizarra na hora, H? Engraçada ou bizarra? É, eu acredito que com você, com certeza. Nem vem titubear, cata no seu HD. Longuíssimo, que eu tenho certeza. Cara, calma que é isso, Fernanda. Quem te contou? Cara, eu tenho um negócio que é assim. Eu sou uma pessoa que tem bochecha, né? Vem comigo isso, é normal. Acho uma delícia. Não, é tudo. Ninguém falou que não é. Mas, uma vez eu tava com um rapaz. E a gente tava bem assim, a bombada acontecendo. E eu sou passiva, acho que o Brasil, América Latina, o universo, sabe? Eu tava ali recebendo, né, toda uma ação. E aí, no meio do negócio, o cara falou assim, cara, você é muito fofo. Dentro de mim, cara. Meu p*** caiu, cara. Eu tive que ir nos lençol, assim, caçando. Não, eu fiquei muito, eu falei, cara, não tava na hora disso. Eu prefiro ser mais chamada de sexy, uma coisa mais assim. Então, isso aconteceu. Não, mas então você gosta de uma moral, moralzona, né? Eu gosto de uma moral, porque tem toda uma performance. Não, mas aí, mas cada um, amigo, também. Tem gente que gosta de uma coisinha mais curta. Mais uma coisa mais assim. É, tipo assim, um abraço, um acalento. Não, eu gosto depois. Aqui vem aqui, assim, ó. Depois eu gosto de uma coisa que, um sentimento. Mas na hora, esse, você é muito fofo. P***, eu não tava na hora disso. E você não pirou, não criou nada? Não pensou em falar alguma coisa na hora? Uma, uma, fazer uma... Cara, eu dei uma travada no p***. Eu acho que eu ranquei. Eu fiquei tão p***, tão desorientado, que não teve nada. Mas depois a gente voltou e a vida se viu. E você perguntado, o que aconteceu depois disso? Superou? Não, superou, fizemos de novo. E ele já aprendeu também, lógico. Aprendeu, depois virou até uma piadinha interna. Porque também o bom é isso. Que da humilhação, a gente faz uma gracinha e segue. Adoro, adoro demais. Vamos para o próximo. Vou querer rosquinha. Já se humilhou por homem. Pode se humilhar mais um pouco. E conta como foi. Vamos para a próxima pergunta, Fernanda. Cara, o que é se humilhar, né, gente? A régua de cada um, vamos lá. Cada um, humilhação para um é uma coisa. Cara, eu acho que eu já me humilhei, assim, na questão de... Como eu era do interior, a gente, quando liga aos aplicativos que mostram, tipo assim, quem está mais próximo de você, o veado mais próximo. O meu era 20 quilômetros de distância. Era sempre muito longe o veado. Então já rolou muito, tipo assim, de marcar, de encontrar. E aí eu pegar, tipo assim, um ônibus de ir para uma cidade para outra, chegar lá e a pessoa, tipo assim, sumir. Te dar um bolo, né? Te dar um grande de um bolo. E aí mandaram outro dia, tipo assim, ah, estava sumir, eu não consegui falar com você, mas você volta amanhã. E aí eu falar, cara, por alguma coisa, eu estou indo amanhã, sabe? Visitar uma tia, mas não era. Sempre não tinha esse limite, essa coisa de falar assim, vou me valorizar, sabe? Não, eu já fui dessa coisa. Mas isso é muito comum, amigo. Muita gente já fez isso. E é assim que as empresas de ônibus estão milionárias, não. Porque tem muita otária, solta no mundo. Ai, isso é foda. Esse negócio de passar por muitas léguas. É, cara, para chegar lá e não ter nada. É triste. Tudo por quê? Tudo por uma rua? Tudo por uma rua. Tudo por uma rua. É um problema, né? Chegar lá nem é tanta rua assim. Ai. Mais um, amigo. Vamos. Isso é uma delícia, cara. Esse aqui, bem barato. Esse é. E os fãs? Já apareceram uns fãs esquisitos, umas pessoas que você ficou meio... Cara... Já a galera tem uma coisa comigo que é muito bonitinha, mas é muito fora de hora, que é chorar. Porque o meu vídeo realmente chegou... O vídeo da Pfizer chegou num momento onde o Brasil estava muito triste. Então às vezes eu acho que esse vídeo não é tão bom, assim. Porque estava todo mundo tão chateado, que qualquer coisinha que veio, movimentou. Mas as pessoas lembram muito, tipo assim... Cara, foi a primeira vez que eu ri, depois que, sei lá, meu pai faleceu. Sabe? E é muito bonitinho. Só que tipo assim, seis horas da manhã no aeroporto de Congonhas... Sim. Tá na hora, sabe? E eu nunca sei muito como acalentar as pessoas. Eu fico meio sem saber. Mas tem muita gente que chora e ri ao mesmo tempo. Cara, isso é uma delícia. Porque lembrou de um vídeo, aí começa a rir, sabe? Então tem muita coisa. É bem... Não, eu te entendo. É uma responsabilidade, né? Aí tem um tal dia, tipo assim, cara, você curou minha depressão. E eu falo assim... Toma um remédio, sabe? Eu tenho uns fãs, assim... É, cara. Eu atingi uns fãs também que estavam dentro da... Depressivo. É, sim. E eles se identificaram muito comigo. Horrores. E aí viram em mim ali um canal, uma abertura. E eu escuto coisas assim do tipo... E eu realmente entrego os meus braços. Porque eu sei que é isso que a pessoa tá precisando. Não, e realmente ajuda. Eu, por exemplo, quando estive em momentos ruins, outros artistas me ajudaram. Mas eu sei também a falta que façam uma terapia. Então eu falo assim, assiste meu vídeo. Mas tenta marcar um, né? Vamos tentar. É, porque precisa. Vamos tratar tão bem. Não, ótimo conselho. Vamos para mais um? Vamos para mais um. Eu quero esse aqui, ó. Algum famoso te decepcionou? Seja pela postura ou porque não era tão bonito quanto você imaginava? Ou tão gostoso quanto você esperava? A Jojo Tadinha. Não, mentira. Ele tá quente. Esse meu grão é quente. Ele tá com muitos advogados. É, tão bem, tão bem. Cara, eu acho que... Não sei, assim. Eu, na verdade, eu nunca crio muita expectativa, não, sabe? Sim. Das pessoas que eu pude conhecer. Já tive pessoas que me surpreenderam de forma muito positiva. Ah, legal. Muitas pessoas, assim, que eu sabia, por exemplo, que eram legais e tudo. Mas que eu não sabia que eram tão amigáveis. Tipo, eu conheci recentemente a Dani Calabresa. Que era uma grande ídola minha. Uma das pessoas que me influenciou muito a fazer comédia. E que era, tipo assim, um doce. Tipo assim, que era a pessoa mais incrível. Eu sabia que era legal, mas eu não sabia que era tanto. De que a gente criar uma amizade, por exemplo. Mas já teve uns e outros que realmente eu não gostaria de encontrar novamente. Sabe, assim? Alguma coisa de trabalho ou só de convivência? Tipo, de evento e tudo mais? Cara, já teve de evento. A gente fazia evento juntos. E a pessoa até já rolou, tipo assim, esse aqui é o Rafa, né? Porque esse menino vai fazer evento com você. E a pessoa que era de uma empresa de televisão maior ficar, tipo assim… Não, mas assim, eu e essa pessoa fazendo presença num evento, sabe? Tipo assim, tem a mesma relevância? Ai, gente… E aí na hora de abrir os portões e o povo tirar foto, a minha fila tava cheia. A dela não tava. Maravilhoso! E agora eu quero que a gente weave juntos. Claro! Vamos usar pros uivos tóxicos! Vem pra cá! O que você vai fazer primeiro? Vamos lá. Então, todo mundo sabe que a Nanda agora, né? Influenciadora e… Bombadíssima. E já teve seu… Né? Você fazia bolos. Eu queria saber se não vem aí o programa. De confeitaria. Então, véi! Em primeira mão? Vem isso, eu vou falar isso. Mais nada. Só vem. Acabou! Agora você prospecta e joga pro universo. O dia que eu falei que eu vou jogar pro universo, tá, as coisas tão tudo acontecendo, amigo. Ah, é? Então, eu tô só falando. Vamos jogar. Mega cena! E agora você, amigo? Vou fazer uma pergunta pra você. Olha lá. Então, a pergunta é… Me passa seu WhatsApp. Não, brincadeira! A pergunta é… A pergunta é qual foi a coisa mais maluca que você já fez pra conseguir um job ou entrar em alguma área VIP, algum festival, assim? Porque eu já fiz isso. Então, eu gosto dessas histórias. Entendi. Cara, vamos lá. Pior que eu não tenho muito essa… É porque eu sou área VIP, né, amor? Eu não tenho, não preciso fazer muita loucura. Não, mas eu acho que eu já fiz loucuras na área VIP. Conte. É que envolve outros nomes, eu não sei se pode. Conte pra gente! É gente que tá na rehab agora, eu não posso falar. Amigo, aqui você pode tudo e a gente te dá apoio. Vamos botar assim, é… Ator. Ator gato. Já fizemos loucuras em banheiro. Que me deu, vida! Não, esse aí… Ainda não. Vamos ficar no jogo da adivinhação, não. Vai passar. Mas já fizemos loucuras em banheiros. Vou deixar assim. Tá ótimo! Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Beijo, gente. Até mais. Aproveitem, quebrem tudo. Aproveitem, quebrem tudo. Amei. Estamos dando certo, viado. Qualquer coisa, me procura no banheiro. Qualquer coisa, eu tô lá no banheiro. Ai, aqui a gente dá muitos matches. Você conhece os meninos também do Félix e o Diego? Não. Diego Martins. Ah, eu conheço o Diego Martins. Ele é uma graça. Ele é tudo, o Diego Martins. Ele falou esses dias que ele é ativo, né? E muito! E você ficaria com ele? Com o Diego? Eu queria com o Diego. Acho que a gente pode fazer aqui, no último dia, um encontro. A gente pode, diretor, chamar os dois no último dia? Vai ter aqui um convite pra vocês dois, já que a gente faz alguma coisa. Tamo aí, né? Meu amor, eu sei que você é super rápido e dinâmica. Eu tô muito satisfeita com isso, porque você entrega. Meu amor, meu amor. Entrega talento. Pra você sempre. E agora a gente tem que bater umas coisinhas aqui. Vamos fazer um bate-loba? Vamos. Maravilhoso. 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 E aquele papo rapidinho, aquele esquema que todo mundo sabe. Teófilo Ottoni. Na memória. Não precisa ter projeção no futuro. Fica na memória. Foi bom. Não precisa mais. Moda. Mutável. Já gostei muito de algumas coisas que hoje eu não uso mais. Mas tem gente que me cobra Trump porque eu me montava mais. E fala, por que você não se monta tanto mais? Eu falo, gente, amadureci e hoje quero vestir outras coisas. Eu acho que muda muito. Hoje você busca se vestir ou você aceita... Eu ainda trabalho com uma stylist que é a Nael Buquerque, que é uma grande amiga minha. Mas vez ou outra eu gosto também de brincar sozinha. Corajoso. Tipo hoje. É, não. Como você falou hoje, sabe? Tipo hoje, tá lindo. Tá belíssimo. Família. Cara, família é tudo. É muito importante. Mas acho muito importante também as pessoas buscarem outras pessoas. Procurar sua própria família no mundo também é interessante. Eu também concordo. Sabe? Concordo. Outras pessoas que você se identifica também, eu acho legal. É restaurador. E fazer disso uma família. É muito bom. Sim. Internet. Tudo também, bem bacana. Família. É. Mas desconecta um pouco, sabe? Tira um tempo, fica um tempinho fora, planeja férias. Você ficou mal com a internet? Já te tocou? Eu cheguei a… Eu viralizei, sei lá, em junho de 2021. Em janeiro eu já tava tendo um burnoutzinho, porque eu trabalhei sem parar durante seis meses. Então eu tive não só um burnout por estar trabalhando muito, mas também por estar recebendo muito hate. Assim, por estar me destabilizado muito. Sim. E é muito doido, porque você lê aquelas opiniões ali, você acha que são coisas muito concretas, né? São coisas que dizem alguma coisa sobre você. Só que não dizem. Hoje mesmo eu fico pensando, tipo, tudo que tinha falando mal de mim no Twitter nem existe mais. É. Nem tava no mundo mais, entendeu? E basta alguém tirar o site do ar. Então, tipo assim, não quer dizer nada, sabe? Mas já me afetou um dia, hoje em dia não me afeta mais. Arrasou. Arrasou. Processo, tipo. Um meme irritante. Irritante? É. Cara, agora tá com o Casca de Bala, né? O Casca de Bala, o Bora Bill… Vamos deixar morrer, gente. É o ciclo natural da vida. Um hétero engraçado. Um hétero engraçado… Não conheço. Não, mentira, é claro que tem. Um hétero engraçado… Eu gosto muito do Thiago Ventura. Um gay engraçado. Cara, todos, na verdade. Se você parar pra olhar, muitos. Mas eu acho que um dos gays mais engraçados… Eu sou muito feliz, sou muito fã do Bruno Matos, que faz a Blogueirinha. A Blogueirinha em si eu não suporto, mas eu sou muito fã do Bruno e do que ele construiu, assim. Eu acho ele foda. Não, também acho. Muito inteligente. Um beijo, amigo. Você é incrível. Ele é tudo. Você é incrível. Uma posição. O que elas estão falando? Política. Um posicionamento político. Boa. Um segredo. Um segredo… Cara, que a fama… Que todo esse negócio é uma grande simulação, é uma grande farsa. E é uma coisa que eu demorei… É um segredo que eu demorei a aprender. Que eu precisei vir e comparecer e estar no meio pra entender que é tudo uma grande ilusão. Esse menino? Cara, uma grande… Uma pilastra na minha história, mas… Assim, esse menino precisou andar pra que o Rafa Chalub pudesse correr. E deixa ele. É. Deixa ele que é o momento dele. Exatamente. Rafa Chalub por Rafa Chalub. Rafa Chalub por Rafa Chalub. Uma bicha palhaça. Que só quer fazer o Brasil sorrir e ganhar muito dinheiro enquanto faz isso. E mamar muita gente. Eu te amo, amigo. Amor, eu te amo muito. Parabéns, você tá arrasando muito. Estamos. É incrível, tá? Estamos, estamos. Eu desejo muitos louros pra sua nova fase. Pra nós. Amém. Obrigada por ter vindo. Beijo, meu amor, arrasou. Eu amei. E se você também amou, então fica ligado em tudo que tá rolando no YouTube do Multishow e no Globoplay. Todos os nossos programas estão salvos lá. Um beijo.